Música Você teve a alma pro diabo Só que eu não tô nem aí Mas vai começar a ligar quando eu ter lá para mim Teve a alma pro diabo Diz eu vou escapar Xicrinho sou cup Com cabeça de xícara Não dá mais pra parar Só a alma pertence a mim Então garotos eu estou indo pegar Ele vai te caçar Ele precisa acabar Não me para